Música Pessoal, voltei aqui outra vez Dessa vez eu voltei pra mostrar a vocês Eu fazendo um empadão Aqui já estão os ingredientes Só tá faltando o sal Que daqui a pouquinho eu vou colocar aqui E vambora fazer esse empadãozinho Eu quero falar pra vocês Que agora eu tô com uma nova rede social Que é o Instagram E eu vou tá fixando no meu comentário O meu Instagram pra vocês irem lá Conversar comigo, tá bom? Falar comigo pra gente ficar mais juntinho Tá bom? Então, sem mais delongas, eu vou embora fazer esse empadão então Bora pros ingredientes Que eu vou mostrar direitinho pra vocês O que eu vou precisar Eu vou fazer o empadão de frango Que tá mais ou menos pronto aqui O frango já tá desfiadinho Só falta engrossar, né? No caso eu engrosso com um pouquinho de farinha de trigo, né? E eu vou precisar de farinha de trigo Um pouquinho de sal Desse cheiro verde aqui Eu vou colocar o milho pra incrementar um pouquinho, né? Vou colocar uma latinha de milho Um pouquinho disso aqui pra dar cor Desse molho daqui pra dar cor Da nossa manteiga que é pra massa, né? Nossa margarina que é pra massa E eu vou precisar de quatro ovos No caso eu vou precisar das gemas dos ovos Porque eu vou colocar a gema na massa Pra poder não quebrar, né? Na hora que a gente parte não quebra muito E vou precisar de duas gemas pra pincelar ele Tá bom? Bora começar a fazer logo então Então, gente Voltei agora com a farinha de trigo Eu vou colocar mais ou menos Vou mostrar pra vocês E vou mostrar o tamanho da... Eu não sei fazer as coisas por medida não Eu faço de cabeça E vocês vão ter uma noção, tá? Um padãozinho Aí Aqui já tava aberto Já tinha gasto um pouquinho dessa farinha de trigo E aí eu vou colocar Vou fazendo aos pouquinhos Eu coloquei mais ou menos essa quantidade Ela devia estar por aqui Aí eu coloquei essa quantidade Metade, mais ou menos, né? Que é pra dar mais ou menos nesse tabuleiro aqui, tá? Pra dar nesse tabuleiro aqui Esse tabuleiro daqui Ele não é grande não Ele... E nem médio Ele é um pouquinho pequeno Tá? E aí eu já vou partir pro sal Mas depois a gente pode acertar Eu vou botar um pouquinho Duas... Duas... Duas pitadas assim Grandes de sal Vou colocar manteiga Manteiga é uma coisa que se usa muito, né, gente? No empadão Porque senão ele não derrete na boca Eu vou ter que partir pra mão mesmo Ó... 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 Essa... Cleibon aqui Essa margarina daqui Eu não sei quantos... É... Eu acho que é... Ah, tá! 500 gramas Aí por enquanto eu tô usando aos pouquinhos, tá? Pra poder depois acertar direito E eu vou adicionar as duas gemas aqui Tá? Vou tá adicionando as duas gemas aqui Gente... Dá uma... Ansiedade de meter a mão, né? Mas eu vou ter que encarar isso aqui Vou ter que encarar... Eu já lavei a mão já Por enquanto eu tô misturando tudo Ela tá em temperatura ambiente, tá? Ela tá em temperatura ambiente E aí... Eu vou começar com a mão A tá mexendo essa massa Ó... Como eu falei Eu não sei trabalhar muito com medida não Eu me enrolo um pouquinho Então eu vou fazendo assim Né? Vocês vão tendo noção Aí vai aqui, ó Vai agregando todos os ingredientes Tá? E ela vai derretendo Aos poucos Mas pelo que eu tô... Aqui, ó Tirei aqui de baixo Aqui, ó Tem... Aqui, ó E eu tô misturando tudo na farinha de trigo Já com sal Depois eu vou acertando o sal E vou acertando também A margarina Mas dá pra sentir que vai precisar De um pouquinho mais, sim Talvez não seja muito Tá? O empadão é muito gostoso, né? Mas dá um trabalho Eu acho que dá Às vezes, quando dá Eu vou ali embaixo Onde vende bolo Vende empadão Vou lá e compro Pra mim que já tá pronto Não tem problema Vou colocar um pouquinho mais de sal Tá? Eu vou colocar mais um pouquinho de De margarina Põe aí pra mim, Zalara Uma colher Dessa aqui cheia Colocar um pouquinho mais de margarina Põe aí pra mim Porque eu tô sentindo Pela mão que Vai precisar É Aí daqui a pouquinho Eu tô voltando Eu vou ficar aqui Misturando aqui os ingredientes Daqui a pouquinho Eu volto pra dizer Se precisa mais de alguma coisa Tá bom? Então, pessoal Precisei voltar aqui Pra mostrar pra vocês Que eu peguei um pouquinho mais Tá? Dessa manteiga A metade assim Dessa colher aqui Tá? Porque eu achei que ficou Muito É Como é que se diz? Tava um pouquinho seco Então pra ela ficar assim Tipo derretendo na boca Eu coloquei Porque o empadão Bom mesmo É aquele que dá Aquela derretida boa, né? Na boca Aí Você vai, ó Tem que ter força, olha Você vai misturando Vai Agregando tudinho Tá? Olha Vai batendo Assim, ó Força na mão Tem que ter força Tem que ter força Isso aí Tem que ter força E já tá Quase pronto Agora eu vou Voltar Pra poder Vou amassar um pouquinho mais aqui O negócio Né? A massa E já volto já Montando Não Não, vou voltar com o recheio Tá bom? Aqui Já montei já, tá? Já montei já tudinho Procurem Procurem fazer essa bordinha aqui do lado Que é pra não vazar Na hora que você colocar o seu recheio, né? Então procurem Procurem E aí tem isso aqui Que é pra não ficar o ar Aqui, ó Isso aqui é uma dicasinha Aqui pra vocês Pega o garfo Dá uns furinhos, tá? Na massa Aí Que é pra tirar o ar Viu? Já montei já A parte A A parte de baixo Do empadão Tá bom? Agora Eu vou amassar pra vocês aqui Isso daqui Tá desde ontem Né? Já tá praticamente já Já tá praticamente já assim É adiantado Vamos dizer assim, né? Mas ainda falta colocar Alguns ingredientes Tá bom? Aí eu vou tá adicionando Eu vou Eu vou estar adicionando O sazão Tá? Vou tá adicionando o sazão Gente, tô com uma mão aqui O troço tá longe os ingredientes, tá? Vou tá adicionando, tá? O sazão Vou tá Olha o que eu vou colocar Pra ficar mais maneirinho Ih, já deu já um cheirinho bom, tá? Eu vou tá pondo um pouquinho desse Acho que eu vou Botar tudo Uma latinha aqui de milho Vou tá adicionando uma latinha aqui de milho Né? Deixa eu tirar o restante que tem aqui Pra ele ficar bem assim Com uma corzinha, né? Que eu não gosto de De coisa sem cor, né? Vou ficar pálido, né? Aquele recheio horrível Pálido, viu? Que tem até pedacinho aqui, tá? De pimentão de ontem Tem tudo, tá vendo? Aí eu vou adicionar um pouco desse molho Tá? E Esse cheiro verde aqui Eu vou tá adicionando um pouco aqui E um pouco no final Pra ficar bem temperado E bem maneiro Agora eu vou deixar Vou colocar um pinguinho de água Acho que vai ficar bastante recheio, tá? Ó Mais um pouquinho Eu vou tá adicionando Bem pouquinho a água E vou tá ensinando a vocês Como se engrossa, né? Esse recheio daqui Pra ficar bem legal Peraí que eu vou pegar a água Olha Adicionei um pouquinho de água Não muito Tá? E agora vai ferver E eu volto Engrossando esse recheio daqui Tá bom? Já volto Olha aí Como é que ele já tá Tá bonito, né? Aqui o meu só tem só milho Cheiro verde É pimentão Cebola, né? Tá bem temperadinho mesmo Mas aí Você pode tá acrescentando O que você quiser Aí é com você Entendeu? Que não tinha as outras coisas Eu coloquei O que tinha em casa Né? Você pode colocar ervilha Você pode colocar Outro tipo de recheio Então eu vim aqui falar pra vocês Que eu vim acertar um pouco o sal, tá? Porque ele está Você também vai colocar A quantidade de sal que você quer Né? Eu tô colocando Mais umas duas pitadas Tô colocando Mais duas pitadas Que é pra Acertar logo o sal Logo Eu vou colocar mais uma, tá? Um punhado assim De De sal E aí eu já preparei ali Olha como é que tá bonito Eu já preparei aqui Olha A Botei duas colheres de De farinha de trigo, né? As farinhas de trigo É sem fermento, tá pessoal? Duas colheres de farinha de trigo E um pouquinho de água Mostra aqui pra mim, por favor Um pouquinho de água, tá? E aí eu vou tá adicionando Ó Aos pouquinhos E aqui vai virar um creme Você não pode deixar de mexer A panela ficou até pequena Ó Mexe Tá? Ó Viu como é que engrossa? Instantaneamente Olha aí Que legal Olha Olha o carro novo Passando lá do lado de fora Meu Deus do céu Uma hora dessa Eu gravando aqui Tá bom Fazer o que, né? Por isso que eu falo alto as vezes, né? Olha aí, ó Praticamente Já Engrossou, olha Já tá prontinho Pra botar aqui Né? E agora eu vou colocar um pouquinho mais, né? Que eu gosto muito, né? Um pouquinho mais dessa Delícia Que dá um sabor, né? Muito especial, olha O padrão de frango Eu vou falar pra vocês Dá um trabalho, tá? Aí, ó Ferveu Vou desligar o fogo E eu volto com vocês Pra tá finalizando, tá? Olha, pessoal Como é que tá Gente, eu vou contar um negócio pra vocês Esse empadão daqui Sabe o que que é isso daqui? É De frango assado Sabe assim Quando você compra o frango assado Aí você enjoa De comer E aí eu fiquei pensando O que que eu vou fazer Com esse frango assado aqui Aí eu fui Eu Desfiei ele todinho E resolvi fazer E o cheiro tá muito bom Aí ela vai tá dando Minha filha vai tá dando O meu Instagram, tá bom? Pra você tá me seguindo no Instagram Fala aí, Isadora Enquanto eu termino É Hanna Hanna Com H H-A-N-A Hanna Ponto com ponto Paula Tá bom? É só isso aí No Instagram É isso aí Tô terminando aqui Nessa hora aqui Se você quiser tá adicionando Eu esqueci o nome Eu esqueci o nome daquele Orégano Não, orégano Azeitona Não, é aquele creme Que você não gosta Creme de leite Não, não é creme de leite Creme tíase Catupiry Catupiry Isso aí Se quiser tá adicionando Catupiry Olha Menino Eu não posso colocar O catupiry Eu tenho também Requeijão também Pode tá adicionando também Tá? Mas como ela também vai comer Ela não gosta dessas coisas Eu vou fazer ele assim Ficou muito bom Daqui a pouquinho Eu tô voltando com vocês Pessoal Já montei ela Ela ficou toda arremendadinha Mas depois melhora Aí eu coloquei duas gemas Que tá Um pouquinho de óleo Pra ficar aquele brilhozinho Ele fica feinho assim Porque ele tá arremendado Eu procurei uma garrafa aqui Pra poder Ele ficar todo liso Mas eu não encontrei E aí eu venho com a colher mesmo Olha Procura Nesses cantinhos aqui Assim Nesses buraquinhos aqui Pra ele não ficar estourando Né? Tá? Aí você vem passando Ó Vem espalhando A gema de ovo Com um pouquinho de óleo Eu faço assim Dá certo Tá? Daqui a pouquinho Eu vou mostrar eles O empadão assado pra vocês Tá bom? O empadão já tá pronto Tá? Olha aí Ficou bem recheadinho Já tem gente já comendo Já o empadão 180 graus Tá bom? Aqui Eu vou colocar a foto E um beijo pra todos Não esqueçam De compartilhar Curtir E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau